Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Desenvolvimento Web. Na última aula a gente olhou algumas questões a respeito da tag link, da tag A, que na verdade faz lincagem. Vou colocar aqui na nossa página de teste, que a gente trabalhou a questão de baixar o arquivo, que pode ser um PDF, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser qualquer coisa. Pode ser imagem, fotos, arquivos zipados, documentos do Word, planilha do Excel, pode ser qualquer coisa. Agora, pessoal, outra coisa, na tag Embed, eu estava lembrando disso aqui, quando eu estava fazendo a aula, que a gente tem aqui uma espécie de frame, que busca o conteúdo para exibi-lo aqui dentro. Dá para você fazer a lincagem, como eu disse, com a agenda do Gmail, dá para você fazer a lincagem com planilha do Excel, aliás, planilha lá do Google Drive, dá para fazer também. Aí fica uma planilha aqui, esse frame, esse quadro, dá para exibir ela aqui, desde que ela tenha os compartilhamentos adequados. Eu acho que é interessante, acredito que seja interessante, porque as tecnologias do Google, elas são muito úteis. Dependendo do que você precisa fazer, dependendo do que o seu futuro cliente te peça, dá para você atendê-lo através disso, desse arranjo. Você coloca ali uma tecnologia do Google, óbvio, com as devidas precauções, os devidos acessos, liberações e tudo mais, mas dá para você usar dessa forma. Até porque os documentos do Google são assim, você está alterando eles lá, sei lá, do outro lado do planeta, e aqui na tela você está conseguindo ver essa alteração, né, então é muito interessante, sobre esse ponto de vista. A gente usou a tag de incorporação, né, lá do YouTube, essa byframe lá, né, já é uma coisa preparada. Lembrando, pessoal, ó, normalmente a gente busca um alinhamento, né, um alinhamento desses elementos na nossa página, no nosso sistema, enfim. Como eu não fiz isso, né, eu vou só fazer mais essa brincadeirinha aqui, ó, bastaria, né, a gente colocar um Align Center, Ctrl S, né, para fazer um alinhamento ali centralizado, geralmente as pessoas fazem isso, né, para vídeos e tudo mais, é uma questão estética, meramente estética, né. Enfim, agora vamos, eu estava olhando aqui no material, vamos trabalhar duas tags interessantes, que é a tag áudio, né, e a tag vídeo, tá. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente estava usando, a gente usou, né, a gente usou um vídeo de uma plataforma, que é o YouTube, né, a gente importou esse vídeo para dentro do nosso site, né, e essa tag que eu vou mostrar agora, tanto do áudio como do vídeo, você precisa ter esse arquivo no seu servidor, no seu servidor de hospedagem, né, do sistema e tudo mais. Qual que é os prós e os contras, né, os pontos positivos e negativos? O primeiro código, você deixa o seu vídeo hospedado no YouTube, né, então, é, e você faz meramente um link, exatamente um link, você busca, né, um quadro, é, o vídeo, ele está hospedado no YouTube, toda a infraestrutura de espaço e tudo mais é do YouTube, né. Se você opta por não publicar esse vídeo no YouTube e você quer colocar esse vídeo no seu servidor de hospedagem, aí você vai ter um problema, às vezes, com espaço, né, suponhando que você grava um vídeo ou você tem um filme, alguma coisa assim, né, de, de, de alta qualidade, de definição de imagem e tudo mais. O que que você tem que fazer? Você tem que ter muito espaço, né, nesse servidor de hospedagem. E, geralmente, quanto mais espaço você, você compra, né, maior o valor, né, então, assim, é uma coisa para se pensar. Mas, vamos lá, é, a tag áudio, ela é muito simples, tá, a gente começa aqui, ó, com, aqui ele colocou aqui a apostila, né, colocou, é, ela tem a tag de abertura, né, é, com parâmetro controls e o fechamento dela aqui. Então, nós vamos lá para o nosso, eu vou criar uma linha aqui em cima, para não ficar muito, assim, poluído, né, visualmente. Então, tr, né, vou colocar um td, o nosso td, ele tem, se não me engano, ele tem o co-spam dele, é 3, ó, assim. Então, aqui dentro do td, a gente tem um co-spam, para expandir as colunas e ficar uma linha, é, uma linha, uma coluna única, né. É, se a gente for lá, então, f5 aqui, tem ela aqui bem pequenininha, mas não tem nada ainda, porque a gente não colocou conteúdo. Pois bem, vamos lá. Aqui, a gente vai criar uma tag áudio, né, áudio. Então, dá um enter aqui, dentro da tag áudio, dentro da áudio início, digamos assim, do, do terminho aqui, que vai fazer o, o, o início dela, a gente vai colocar o parâmetro controls, né, que vem de controles. A gente pode tirar essa aspa e esse sinalzinho de igual, que esse controls aqui vai garantir que vai aparecer lá o botãozinho de controle de som, né, reprodução, aceleramento de reprodução e tudo mais. Bom, dito isso, eu coloquei lá, para a gente, é, treinar, né, cadê, curso, acho que tá aqui, tá aqui. Eu coloquei esse arquivo, né, áudio.mp3, tá. Então, tá aqui dentro, e aí a gente vai fazer o código, para que esse arquivo, né, é um arquivinho que eu baixei na internet, da USP, é, num determinado site deles lá, né, de programa de libras e tudo mais, só para usar como exemplo, né. Aqui, a gente coloca aqui um, uma, uma, uma tag dentro de outra tag, né, que é a source, que seria, é, origem, né, novamente. Como a página arquivo.html e o arquivo estão no mesmo diretório, a gente não precisa indicar a pasta, a pasta, mas sim o nome do arquivo, propriamente dito, certo. E como tá lá na, 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 na postila, cadê, ó, a gente pode pôr, é, o arquivo, é, no nosso caso, né, áudio.mp3 e o parâmetro type, né, a gente pode colocar áudio barra mpeg, tá, isso aqui é uma determinação para que o mp3 funcione, a gente coloca áudio barra mpeg, tá, esse é o valor do type, para você conseguir rodar o mp3 na sua página. Aqui, praticamente, tá pronto, tá, você dá um ctrl s, alt tab, aí a gente vai lá ver, né, f5 e tá lá o nosso controle, tá, O controlezinho que eu falei para vocês é isso aqui, ó, diminuir e aumentar o volume, né, e aqui tem velocidade da reprodução, tá. E aí eu não sei se vai capturar no vídeo, né, mas eu vou dar o play aqui para vocês verem que... Ok, we are trying this for a second time to test the ability to upload... Então aqui é interessante, por exemplo, questões de acessibilidade, por exemplo, né, às vezes tem uma pessoa que é deficiente visual e você tem um controle desse aqui que você quer pôr, você quer fazer a narrativa, né, a narração do seu sistema, olha, no cabeçalho tem uma linha com três colunas, né, escrito conteúdo na primeira, conteúdo na segunda, conteúdo na terceira, enfim, né, ou você quer deixar uma descrição, olha, esse sistema, ele serve para tal finalidade, né, ele tem tais controles, você pode acessá-los, você tem que fazer um cadastro de login e senha, enfim, é como se fosse um tutorial, né, você pode usar esse recurso aqui. Inclusive, pessoal, dá para... eu estava lembrando aqui, olha só que bacana. Dá para a pessoa, por exemplo, ela quer disponibilizar um livro, um livro, mas às vezes tem gente que prefere ouvir, né, então, às vezes pode ser um áudio de um texto, de um livro, né, que você pode disponibilizar no site, no sistema, enfim. Mas dito isso, vamos lá para o nosso... agora eu vou fazer um BR lá, né, eu vou fazer uma quebra de linha, um BRzinho, e aí a gente vai tratar a tag vídeo, né, que é basicamente a mesma coisa. Inclusive, pessoal, que eu estava vendo um material complementar, né, está até aqui aberto, depois vocês podem acessar esse link, tá, é de um site muito bacana, que é o DevMedia, e nele tem esses exemplos aqui que eu estou mostrando, tá, inclusive a gente está aqui no... eu ia mostrar... vou ver se eu mostro para vocês, né, que dá para a gente colocar controles adicionais, né, para aumentar, diminuir volume, enfim, nos botõezinhos, mas para não enrolar muito a aula eu vou seguir, tá. Mas basicamente é isso, ó, a gente pega aqui o código, né, aqui a gente tem parâmetros de largura e altura, né, aqui, ó, é interessante vocês verem que alguns autores usam dessa forma, né, mas você não precisa dessa parte aqui, basta esse controles, né, mas enfim, vamos pegar essa tag completa, controles C, vamos colocar ela aqui no nosso código, tá, vou dar uma tabulação aqui para ficar alinhado aqui, né, a nossa, digamos, a nossa identação, tá, é, eu preciso só de uma, tá, é, e aqui eu posso colocar o seguinte, tem gente, ó, que coloca essa, ó, seu navegador não suporta HTML5, isso aqui foi até bom vir do código, por quê? Às vezes você coloca uma tag dessa, esse controle aqui, se a pessoa estiver usando no smartphone, ou no contador dela, um navegador, um Chrome, um Firefox, muito antigo, ela não vai conseguir ver esse vídeo, né, mas acredito que isso tem de cada vez mais estar superado, porque os sistemas operacionais, eles vão evoluindo com o tempo, os navegadores de internet também, e tudo mais, mas geralmente as pessoas colocam essa mensagenzinha aqui, porque o texto, ele sempre aparece, agora, a tag em si, né, talvez o navegador não tenha suporte, tá bom? Mas enfim, vamos lá, o nosso arquivo, que eu coloquei lá dentro, ele se chama, ele se chama vídeo.mp4, tá, esse é o nome dele, então, vídeo.mp4, aqui no type, né, é vídeo barra mp4, o valor do parâmetro type, né, que você exibir um vídeo com essa extensão, aí vocês podem perguntar assim, ah, eu, sei lá, eu tenho um vídeo AVI, né, com extensão AVI, aí você precisa ir na internet, né, até uma, uma questão que eu gosto de deixar bem claro nos meus cursos, né, que eu ministro, e todo curso ele te dá direcionamento, né, a partir desses direcionamentos, você, né, tem que buscar a sua autonomia de pesquisa, né, ah, como é que faz para usar a tag, vídeo com parâmetro, a tag source, né, quais são os valores do parâmetro type, né, pode ser vídeo mp4, vídeo AVI, vídeo wave, né, um monte de, uma série de questões, né, e a partir daí vocês conseguem, né, autonomia de pesquisa, de resolução de problemas, tá, mas vamos lá, vamos ver qual que é o resultado desse pequeno bloco de código aqui, ok, ctrl s, aí a gente vai lá, nossa página, e dá um f5, aí aqui a gente tem, né, o vídeo, deixa eu ver uma coisa, se dá para colocar, aqui, deixa eu ver se dá para colocar, se tem um parâmetro, geralmente, quando a gente começa a digitar, se a tag tiver o parâmetro, você consegue, né, o próprio ambiente aqui, o sublime, ele consegue te sugerir a tag, né, eu ia colocar uma borda, né, para a gente ver ali com mais facilidade, mas parece que não tem, aí a gente, como a gente não chegou em conteúdos de CSS, de estilo, de visibilidade, estética e tudo mais, vamos deixar assim, né, sem borda, eu vou colocar um online center, só para centralizar, né, a nossa, nosso table data, né, dentro da nossa linha, dentro da nossa coluna, ou célula, né, aí a gente vai centralizar esses conteúdos, então, ctrl s, e alt tab, para a gente, é, ver, o, essa questão aqui, do, do vídeo, né, do áudio e do vídeo, bom, o vídeo, né, você sabe que o português é a língua oficial do Brasil, então, aqui a gente consegue ver o play, a gente consegue ver uma linha de execução, né, a gente consegue ver o controle de volume, tela cheia, e, acho que velocidade de reprodução, né, aqui eu não sei, esse, ah, que bacana, aqui você consegue, Brasil, certo, mas você sabe, aqui você consegue ver ele ali no cantinho, né, ó, arrastar ele, às vezes você quer trabalhar com, com outras telas, né, deixa eu ver aqui, olha só que bacana, então, você pode estar vendo o vídeo, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, acessando outro conteúdo, né, olha só que bacana, e o que que garante isso? Aquela tagzinha lá, tá, a tag não, né, o parâmetro, o atributo contros, e como eu falei pra vocês, ó, vamos apagar isso aqui, ó, pra ver se procede, né, de fato, vou dar um F5 aqui, ó, os controles permanecem os mesmos, né, isso aqui, pessoal, é, como eu coloquei aqui, por exemplo, aqui no download, ó, quando você tem uma, uma, um parâmetro, um atributo, né, cujo valor é o mesmo, né, do, tipo assim, o atributo e o valor é o mesmo nome, então você coloca apenas, né, o, você não precisa de colocar o igual, aspas, e depois, o, o, repetir o nome aqui, ok? então basta que você coloque aqui, contras, por exemplo, né, então a gente conseguiu, né, visualizar nessa aula, o uso da tag audio, né, que tem as suas finalidades, os seus objetivos, né, a tag video, também, né, que você determina largura, largura e altura, né, width e height, é, e é isso, né, aqui uma mensagenzinha, pra você, talvez o navegador da pessoa não suporte, essa tag, né, do HTML5, e aí você consegue, é, com, passar uma mensagem pra ele, mesmo que ele não acesse o conteúdo, aí ele vai buscar, pra atualizar o navegador dele, certo? Bom, dito isso, né, já que a gente viu essas duas tags, áudio e vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui na postila, que tem mais, umas outras questões aqui, que eu queria ver com vocês, antes de passar lá, pras questões do formulário, tem essa tag aqui do Canvas, ela é interessante também, tá, tem a tag, é, isso aqui já passa pro CSS, e deixa eu ver, tabelas, a gente já viu, deixa eu ver, tabela, pessoal, ó, aproveitando que a gente tá passando rapidamente o olho aqui, ó, lembra lá que tem o co-spam, que é expansão de colunas, né, não é bem expansão, é, a gente pode encarar como expansão, é, mesclar, né, imagine que você tem uma, uma tabela, de três colunas, né, de cima e embaixo, é, na linha dois, você quer mesclar, você quer juntar, você quer, né, você não quer três colunas, você quer uma coluna única, que vai desde o início da, da, da largura dela, até o final da largura, né, aí você usa o co-spam pra fazer isso, né, é como se fosse expansão de colunas, e você tem o whole span, né, que você trabalha, é, nessa perspectiva aqui, de fazer mesclagem de, de linhas, tá, então dá pra fazer isso aqui também, tá bom, aí você coloca o whole span, né, da mesma forma que você coloca o whole span, você coloca o whole span, certo, aqui vocês podem fazer esses testes também, com o código, tá, é, mas dito isso, deixa eu ver aqui qual, aqui a gente entra em formulário, deixa eu ver se tá nessa postila aqui, CSS, bom, era, eu queria passar pra vocês, a tag div, tá, deixa eu ver aqui, outro eco div, elemento div, página 32, deixa eu ver aqui se tá, aqui não tem a página, mas, enfim, deixa eu ver se tá nessa aqui, div, página 34, pronto, tá aqui, então, a gente vai aproveitar o finalzinho dessa aula, pra tratar de mais duas outras tags, que elas estão mais ligadas a questões, estruturais, né, do site, é a tag div, né, que é um elemento do tipo, quando se fosse bloco, né, um bloquinho, é, um quadradinho, né, basicamente, e esse div, você manipula ele da forma como você quiser, você coloca borda, você coloca cor de fundo, você coloca sombra ao redor dele, você coloca bordas arredondadas, porque geralmente uma caixa, né, é como se fosse um quadrado, você consegue arredondar esse quadrado, você consegue transformar o seu div quadrado em um círculo, né, dependendo do nível de arredondamento dessa borda, você consegue colocar plano de fundo nesse div, você consegue colocar, deixa eu ver aqui mais o que você consegue fazer com ele, você consegue fazer um monte de coisa com o div, você consegue fazer ele flutuar, posicionar ele em qualquer lugar da sua página, né, do seu site, do seu sistema, então ele é muito dinâmico, tá, só que o div a gente usa ele com o auxílio do CSS, tá, o CSS é que faz o div, é, é, esse bloquinho, né, esse quadradinho ganhar vida, tá, e o spam, pessoal, o spam é mais ou menos, é, no sentido da div, só que a gente costuma usar ele mais, é, entre textos, tá, entre textos, olha só, aqui é um exemplo, né, de spam barra spam, né, eu não mostrei pra vocês o div, né, aqui ó, div barra div, então dentro do div, você coloca um h de título, né, você coloca parágrafo, você coloca imagem, você coloca vídeo, áudio, o que você quiser, tá, o que vocês quiserem, é, mais adiante aqui, é importante, tá, que vocês leiam as apostilas, o conteúdo, deixa eu ver aqui, se tem mais novidade, pra tratar com, essa questão de semântica, aqui a gente já viu, essa tagzinha small, aqui, ela é interessante, né, olha só, como é que se usa ela, é, isso aqui é só, mais pra dar um destaque, tá, imagina que você tem aqui, uma fonte tamanho 12, né, você coloca um small, e aí, você tem esse resultado aqui, café da manhã, incluso, mais pequenininho, tá, você usa isso, como recurso de, recurso de, explicações adicionais, né, em determinados conteúdos, tá, você tem a tag code, também, ela é mais usada, pra você tratar de códigos, por exemplo, aqui, code div, né, barra code, aí, notem que ele fica com a, com a, uma escrita um pouquinho diferente, né, tanto div como spam, né, ele fica um pouquinho diferente do restante do texto, né, é usado mais pra códigos mesmo, aqui tem a tag audio, vídeo, né, que a gente já viu, a gente tem o canvas também, que é outra tag, vale a pena vocês darem uma olhadinha, aqui, a gente tem, o início, né, da, que a gente vai, que a gente iria trabalhar com, com CSS, né, a gente vai, trabalhar com CSS, são parâmetros, que a gente usa, em qualquer elemento HTML, tá, que é o ID, nós temos o class também, e o style, tá, que é estilo, a gente vai tratar dessas, desses parâmetros, um pouquinho mais adiante, aqui a gente tem tabelas, deixa eu ver, mais adiante aqui, a gente, era pra gente ver, depois de tabela, a gente vai começar, ah, formulários, a gente vai tratar de formulários, tá, a gente vai começar a abordar esse conteúdo de formulários, tá, bom, vamos encerrar essa aula por agora, porque ela já tá um pouquinho longa também, e aí, na próxima aula, a gente entra com questões de formulários, que assim, são fundamentais para sistemas, aplicações, tudo mais, ok? Então, até a próxima aula, pessoal. E aí, E aí, E aí,